Fala galera do YouTube, beleza? Estamos com 1629, começando mais uma aulinha aqui. A gente vai M.A. para Arqueiro em homenagem ao nosso amigo Tcha-Tcha. Quanto mais você subir, quanto mais você subir, mais complicado é você I.M.A. contra o Massive de Arqueiro, beleza? Então, cara, o cara que é coreano dá para I.M.A., 1.600 já começa a ficar embaçado. Porque o cara vai abrir Arqueiro direto, 19 Pop, por exemplo, e vai cauterar meus I.M.A., beleza? Mas, como a gente está aqui em aula, eu vou I.M.A. com coisa mesmo. O que eu poderia fazer para melhorar isso aqui, cara, em um I.M.A. bem rápido? Ao invés de eu I.M.A. 21 Pop, eu poderia I.M.A. 20 Pop. Já ajudaria pra caramba. Porém, eu quero mostrar uma outra questão aqui, que é mais a organização. Então, eu vou continuar com o meu I.M.A. aqui, 21 Pop. Vou continuar com o I.M.A. 21 Pop. Isso serve para o meu amigo Amontote, que estava fazendo aula comigo aí agora. Porque a gente estava falando muito de organização. E o que eu tinha conversado um pouco aí com o Tcha-Tcha, de organização. De você organizar o jogo de uma forma que você não precise ficar jogando correndo, entende? Você joga muito mais focado na organização do que na velocidade, beleza? Só que tem que organizar bem o seu joguinho aqui, tá? Então, já pegamos a madeira. Eu sempre falo o quê? Cara, aqui eu já vou olhar como é que eu vou murar meu mapa, quais são as madeiras que eu vou pegar. Ah, então eu vou estar lurando e vou estar de olho aqui, tá bom? Então, eu tenho uns murinhos bons ali. Eu posso murar grande, posso murar curto. Eu estou a fim de murar o mapa grande, cara. Eu acho que eu decidi murar o mapa grande. Será que eu muro grande? Se eu decidi murar grande, eu vou já começar a murar lá para o outro lado. Aqui já vou murar ali atrás, beleza? Eu vou fazer as construções tudo aqui na frente. Então, eu acho que eu vou murar grande mesmo, tá bom? Então, eu vou murar grande, já decidi. Já decidi que eu vou murar o meu mapa enorme aqui, né? Então, eu vou murar dois. Então, eu vou murar aqui, depois eu vou murar aqui, fazer as construções aqui e vou murar aqui, beleza? É grande o muro? É grande, mas aos pouquinhos a gente chega lá, beleza? Então, eu decidi um muro meio que grande aí e vou murar tudinho, tudinho, tudinho. É bom murar o mapa grande assim? Cara, não é muito bom não, tá? Não é muito bom não. Mas, também não é ruim, tá? Não é bom e não é ruim. Como é que não é bom e não é ruim, Paganini? Ah, cara, tem seus prós e seus contos. Indico murar grande assim? Não muito. Como é que você faz uma coisa que você não indica? É porque eu fico com medo aí do cara tomar um... Uma voadora aí. Nossa, que dificuldade. Vamos lá achar o cara. Pra ver se eu vou tomar um trunch, alguma coisa assim. Eu já vou murando ali, bonitinho. Show de bola. Vou botar meu juiz normalzinho aqui na fruta. Não vou murar mais esse, que eu quero achar o cara. Que isso? Boa só, abriu a mão, hein? Que isso, hein? O homem é o homem, hein? Esse bora é top demais. Se não bastava ele me afundar. Vem forte o homem. Vem forte o homem. Fortíssimo, Levi. Fortíssimo. Já achamos um homem aqui, hein? Boa. Obrigado sempre, meu amigo. Deus abençoe muito. Continua abençoando vocês aí. Que me ajudam demais, 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 né? Me ajudam demais, demais, demais. Em homenagem ao bora, eu vou fazer esse murinho aqui, hein? Quem não conhece o bora aí, é o cara que faz esse murinho aqui. Faria esse murinho aqui rindo, né? Cara, é o homem aí do muro. Então, vamos explorar melhor ali o cara, né? Vamos explorar. Fiquei até meio emocionado aqui, né? Com esse valor. Esse cara aqui já vai fazer a barraca. Tá? Murei bem grande. Eu não curto tanto murar tão grande assim, tá? Não curto tanto. Você poderia murar aqui até o TC. Aqui até o TC. Um pouquinho menorzinho. Ah, mas já que eu vou fazer a barraca na frente, o que que eu... Ué? Ué, gente? Será que bugou a tecla aqui? Será que bugou a tecla aqui? Atualizou o edge? Aqui mesmo. O mundo do jogo? Não viu, né? Cadê o view? O mundo do... O mundo do... O mundo do... Cadê? A continuidade com o mundo do jogo, né? Não, não é pra ele não. O terá comando. E para, e para. Será que esqueci antes que é dos views, cara? Tá no episódio, isso. Ah, a construção é de um. De barraca, barraca, barraca. Barraca, cara. C é no B, né? Campo, campo de mineiro... Ah, tá. Deixa eu ver. Vamos lá, pessoal. Bugou aqui a teclinha. Então, ó. O que que eu falo pra vocês que é complicado, ó. Porra. Obrigado demais, meu queridão. É você, ó. Tá vendo? O cara não pegou fruto. Aqui você poderia murar o view, tá bom? Você poderia murar o view. É... O que que eu falo pra vocês que é complicado? O cara, ó. Tá vendo? Vai upar rapidão. Nossa, não tá pegando as teclas. O cara vai upar rapidão. E jogar ali no coisa, né? Então, cara. Isso aí é um problema grave pra mim. Tá? Esse cara vai upar rápido. Vai jogar o viewzinho ali. No... Vai abrir arquearia. Muito rápido. E eu tô lascado. Beleza? Então, por isso que eu falo pra vocês. IMA num cara desse nível. Já começa a complicar. Beleza? Já começa a complicar. Por esse motivo. O cara simplesmente vai arquear direto rapidão. E me complica. Ele já vai querer pegar meu scout. Vou ter que voltar pra base. Porque eu tô upando 21. E ele vai upar 18, cara. 18, tá? Então, tem que ter cuidado. Vou voltar meu scout aqui pro TC. Pra ele não matar o meu scout, tá? Vou pegar essa madeira e essa aqui. Beleza? Então, vou voltar aqui correndo aqui. Pra ele não pegar meu coisa. E vamos começar a produzir meus EMA. Tá? Mas ele vai defender relativamente fácil do meu EMA. Bom, esse cara aqui vai fazer as coisas. Porque depois ele já vai construir ali. Cadê o dinheiro pra fazer os fios? Vem pra cá. Beleza? Beleza. Fiz meus três coisas. Vou voltar aqui. Vamos dar um olhar aqui nele. Opa, 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 opa. Aqui no escondidinho. Ele foi arque direto. Ele tem uma vantagenzinha boa, né? Ele tem uma vantagenzinha boa. E vamos lá atacar ele, né? Vamos lá atacar ele. Ah, como eu fiz. Murei muito, eu não vou ter dinheiro pra fazer arquearia direto, né? Como eu murei muito, eu não vou ter dinheiro pra fazer ela direto. Ele tá querendo brigar aqui. Meu scout tá mais coisa do que ele. Upei o EMA. Beleza? Vou dar uma voltinha a mais. Porque se eu for aqui, vai estar arquearia, né? Eu não quero ir de cara na arquearia. Tá vendo? Tá ali a arquearia. Beleza, dá pra ir aqui sim. Dá pra ir aqui sim. Vou fazer minha arquearia aqui e vou murando meu mapa, né? Vou murando. Ah, vai dar pra ir ali. Tá, então, quem tem vantagem? Eu ou ele? Ele. Beleza? Mas eu vou organizando meu joguinho aqui e tá de boa. Tá de boa. Vou organizando meu joguinho aqui e tá tudo nos conformes aqui, tá bom? Vamos fazer uma casinha aqui e voltar. E a arquearia tá pronta. Meu EMA tá pronto. Ele tem muita vantagem por quê, cara? Pô, cara, ele foi arte direta. É um counter, assim, absurdo de EMA. Tá? É um counter absurdo de EMA. Só que se eu me organizar aqui direitinho, tem como eu dar uma perturbadinha nele. Tá bom? Por exemplo, já murei meu mapa todo. Qual é o meu foco ali? Murar meu mapa, cara. Qual é o meu foco? Murar meu mapa, tá vendo? Vamos lá pegar o view aqui. Ó, já me deu um view. Aí ele deu mole. Aí ele deu mole. Na verdade, não me deu aqui porque eu tava na sainha aqui, né? Tava na sainha. E beleza. Quem tá melhor? Ele ou eu? Ele. Beleza? Vamos pegar esse view aqui, ó. Me deu um view. Me deu. Me deu. Então, ó, embolamos um pouquinho o jogo do cara. Embolamos, ó. Ó, que maravilha, ó. Ó, que maravilha, ó. Ó, pegamos dois views. Maravilha. Nesse nível, cara, ainda dá pra ir acho. Beleza? Ainda dá pra ir acho. Então, cara, eu peguei dois views dele. Ebolei o jogo todo. Quem tava melhor era ele. Agora, quem tá melhor sou eu. Beleza? Então, qual é o meu foco aqui, cara? Só murar, organizar, juntar os archizinhos e pronto. O murão serviu. Nesse aqui, o murão serviu muito, 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 muito. Tá vendo? O murão agora serviu muito, 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 muito. Ó, tô todo murado. Vou juntar os archizinhos aqui. Vou dar um olhar. Por onde que eu vou atacar, cara? Por onde que eu vou atacar com os archizinhos, cara? Tá tudo murado aqui, não tá? Tá tudo murado aqui. Então, por onde que eu vou atacar? Eu vou dar uma volta um pouquinho maior. Vou dar uma volta um pouquinho maior e vou entrar por aqui, ó. Beleza? Vai dar tempo? Não sei, mas se não der tempo, não tem problema não. Porque eu já dei o dano que eu precisava. Então, se não der tempo, eu vou dar uma volta por aqui e tentar pegar ele de surpresa. Aqui tá tudo murado. Qual é o erro dele agora? Cara, ele perdeu dois views. Agora ele não tá bem. Agora ele deveria, sei lá, dar um jeito de me atacar. Ele nem sabe como é que eu tô. Não, não. Não, tá. Faço os dois esquizinhos pra brigar aqui com esses archi dele. Faço os dois esquizinhos ali pra brigar com esses archi dele aqui. Melhor, né? Não tiro o view da madeira. Ajeito aqui, beleza? Todo muradinho. Vamos tentar entrar lá, pegar aquele viewzinho dele lá murando. Se eu conseguir, é perfeito. Então, qual foi meu foco, cara? Vou organizar meu mapa. Meu foco aqui foi organizar meu mapa. Beleza? Vou focar em quê aqui? Ele vai entrar por aqui, não vai? Não vai, não. Tá tranquilo. Tá tranquilo, ó. Muradinho, bonitinho. Ele tá com flat. Tá, tá com flat. Porém, já vem defesa, né? Vamos fazer a flat também. Será que a gente entra aqui? Será que entra? Vamos pegar uma fazendinha dele aqui, ó. Bonito, ó. Maravilha. Ah, será que entra aqui? Acho que entra, hein? Vamos jogar o scout bem pra... Será que entra? Acho que entra, hein? Muramos aqui. Oh, que maravilha. Que maravilha. Que maravilha. Eu vou lá dentro da base dele? Não vou, cara. Não vou. Por que eu não vou dentro da base dele, cara? Porque ele tinha um monte de arte dentro da base. Ele tinha um monte de arte dentro da base. A madeira acumulando, hein? Cuidado, tá bom? Cara, esse cara tinha um monte de arte dentro da base. Não vai dar tempo de eu chegar até aqui. O arte dele ali. Me bloqueando. Tá bom? Então o que eu faço? Cara, eu já matei três views do cara. Pra que eu vou entrar lá dentro da base do cara? Não tem sentido. Ele veio por tudo ou nada, hein? Ele veio por tudo ou nada. Se ele veio por tudo ou nada, eu vou fazer um pouquinho mais de quê? Um pouquinho mais de arte? Não. Eu vou fazer um pouquinho mais de esqui. Eu vou para a defesa. E vou tentar aproveitar. Ó, que maravilha. Ó, que maravilha. Ó, que maravilha. Olha que maravilha. Então, cara. Ele veio por tudo ou nada. Eu vou fazer um pouquinho mais de esqui. Vou para a defesa. Vou voltar meu arte. Eu estou muito confortável. Não estou muito confortável? Eu não tenho um bom dano nele? Cara, se a torre aqui vai subir... Beleza. Deixa ela subir, cara. Não tem para que eu ficar preocupado com isso, não. Beleza? Não tem para que eu ficar preocupado com aquela torre lá? Não tem. Estou com medo de ele entrar aqui? Não precisa. Mas faz uma torre. Beleza? Estou me sentindo... Eu ia voltar. Não ia? Não ia voltar para me defender? Não ia voltar para me defender? Cara, coisa e tal. Estou preocupado. Esse cara vai chegar aqui na minha base? Mas, cara. Ele está atacando em um lugar que não faz nenhum sentido, né? Então, cara. Eu preciso me defender? Eu não preciso. Eu posso ir para frente. Bom, o que eu não posso é deixar ele entrar aqui. E eu acho que eu vou dar esse mole, hein? Eu acho que eu vou dar esse mole, hein? Ih, não dá. Muito rápido. Não, não. Não, não. É, muito rápido. Eu posso tacar o mercado aqui atrás. Beleza? Então, eu passo o mercadinho aqui atrás e vou nele. Vou nele. Se eu entrar aqui nele, acabou o jogo, né? Ah, com o mercadinho aqui atrás. Eu não podia deixar esse aqui entrar, não, hein? Eu não podia deixar esse aqui entrar, não, hein? Eu não podia deixar esse aqui entrar, não, hein? Maravilha. Não deixei entrar. Não deixei entrar. É que eu vou passar embaixo do TC. É que eu vou passar embaixo do TC. Então, cara. Não deixar esse entrar aqui foi uma coisa maravilhosa para mim. Maravilhosa, maravilhosa. E eu falei que não ia deixar entrar. Estou deixando entrar, né? Eita, vai, vai, vai. Bora, 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 bora. Ué? Uai. Uai, tá. Me lasquei. Me lasquei, feio. Me lasquei. Deixei entrar. Embolou tudo. Fiz tudo que eu falei que não era para deixar fazer. E acabei fazendo. Agora, o que que eu faço, cara? Dou dano nele com o meu arme que está na base dele. E taco-lhe skin. Mas taco-lhe skin mesmo, tá bom? Cara, o que que houve aqui, cara? Ah, tá aberto ali, né? Mas taco-lhe skin. Então, o dano foi bom lá nele. O dano foi bom nele. Me lasquei um pouquinho aqui. Me lasquei um pouquinho aqui. Bastante, né? Bastante. Deixa um pouquinho trabalhando aí. Deixa um pouquinho trabalhando aí. Vou me cralar um pouquinho aqui. Mas, cara, não estou mal não. Não estou mal não. Estou feliz aqui. Foi burrice? Foi um pouco de burrice, né, cara? Poderia ter ido melhor aqui, né? Poderia ter ido melhor. Era só não deixar ele entrar, né? O meu foco era não deixar esse cara entrar, né? E deixei ele entrar. Isso aí me lascou bastante, né? Mas o que que eu faço quando o cara está dentro da minha base cheia de arco? Eu apenas faço skin. Beleza? Apenas faço skin. O skin upado caltera demais aí. Igual ele está fazendo lá, né? Ele está bem ali, né? Ele está fazendo skin também. Bom? Então faço skin para defender. Embolamos o jogo todinho, todinho, todinho. Está tudo embolado aqui. O skin upado pode brigar tranquilo aqui, né? Lá na base dele vamos perder tudo mesmo. Maravilha. Então, assim, cara. Foi bem horrível ter deixado o cara entrar ali, né? Não tem sentido deixar o cara entrar. Isso, geralmente, eu acabo falando para algum. Cara, você não pode deixar ele entrar, cara. Você não pode deixar ele entrar. Nossa, ele entrou com um view aqui. Aí foi bom, né? Cara, você não pode deixar ele entrar. E eu fui e deixei. Eu fui e deixei ele entrar. Aqui aproxima e atira. Aproxima e atira, né? Só aproximar e atira. Ah, mas ele está na rio, cara. Mas é skin com a defesa upada, tá bom? Não precisa ter essa preocupação não, tá bom? É skin com a defesa upada. Não precisa ter preocupação, tá bom? Skin com a defesa upada. Está tranquilo. O que a gente vai fazer agora, depois que esse jogo embolou todinho, todinho, todinho? O que a gente vai fazer? Cara, o de sempre. Mercadinho, tá bom? Mercadinho. Skin com a defesa upada, vocês veem que é apelão pra caraca, né? Skin com a defesa upada é muito apelão, né? O que a gente vai fazer? O jogo embolou, coisa e tal. Ficamos igual eu falei na pão um toque, né? Todo embolado. Está todo ruim. Cara, já não sei nem mais o que eu estou fazendo. Cara, faz o mercadinho e ajeita teu jogo todinho depois que você clicar. Beleza? O jogo ficou ruim, cara. O jogo ficou ruim. Tem que ter o homem aqui pra poder ajeitar o seu jogo. Porque tá vendo? O jogo tá uma porcaria, não tá? Pronto. Cliquei de idade. Maravilha. Então, cara, o jogo embolou. Saiu do controle, coisa e tal. Taca ali o mercadinho, tá bom? E aí você começa a ajeitar a economia. 10 ali, tá bom. 1 pra fazenda. Fiz mais uma arquearia, né? 3 arquearia, né? Nem precisava disso tudo. Faz um pouquinho mais de fazenda. Deixa eu ver quantos eu tenho aqui. 15 fazendas é o suficiente. 23 na madeira. É gente pra caramba, né? É gente pra caramba. Sitando na madeira aqui. Nossa, e lá vai entrar de novo aqui, gente? Meu Deus do céu. Será que entra aqui de novo? Vamos ter que fazer mais um esqui aqui pra uma burrice, né? O cara vai entrar aqui de novo. Meu Deus do céu. Que jogo ruim. Que jogo ruim. Puramos ali mais ou menos, né? Vamos ter que fazer mais um pouquinho de esqui. De novo. Por quê? Porque fizemos burrice, né? Porque fizemos burrice. Vamos deixar o cara entrar aqui. Aí vai lascar com a gente. Tá, beleza. Ajeitamos o jogo. Ajeitamos, né? Ajeitamos o jogo todinho. Vai, vai lá. Taquire, taquire. Nossa, ele tá matando o Vio ali. Não, né? Taquire, taquire. Taquire, taquire. Boa, boa, boa. Boa, boa. Ajeitamos, né? Tá ajeitado aqui? Tá ajeitado. O cara foi castelo primeiro do que eu, né? Isso é de dar um medo. É de dar um medo do caramba, tá bom? Cara, o que eu vou fazer aqui quando eu chegar a castelo? Tô com três arquearias. Eu vou fazer o Elite Ski. Vou botar um pouquinho de gente aqui pra catar pedra também. Eu vou fazer o Elite Ski. Vou upar o arqueiro. Vou fazer uma universidade. E vou jogar muito pra arme. Por quê, cara? O negócio tá meio complicado aqui. Tá meio azedo aqui minha defesa, né? Então, pra eu ficar tranquilo, eu já faço direto o Elite Ski. Que aí, o que que acontece? Eu fico um tanto mais tranquilo, né? Elite Ski. Outra coisa que eu quero muito aqui, cara. Outra coisa que eu quero muito aqui. Vou até trocar. A defesa. Eu vou fazer o ataque. E vou fazer a defesa. Outra coisa que eu tô com muito medo aqui. Outra coisa que eu tô com muito medo aqui. É de ter um workshop. Beleza? Se o cara vir com um workshop aqui, eu tô com muito medo. Mas muito medo mesmo desse cara aqui vir com um workshop. Beleza? Então, eu vou fazer um workshop aqui também. Tá? Já que eu forcei muito arme. Não forcei muito arme. Forcei muito arme. Eu vou fazer um workshop aqui e vou partir pra cima. Tá? Ó, meu T-Elite Ski. Eu vou brigar. Vou micrar só os arqueiros. Já era pra ter feito isso aqui, tá bom? Já era pra ter feito isso aqui. Já era pra ter feito isso, tá? Micrado só os arqueiros. Uma burrice enorme aqui. Nossa, tá sem a defesa. Eita, fizemos merda. Eita, fizemos merda. Tá sem... Acabou. Acabou, acabou, acabou. Tá sem a defesa. E a gente que ir brigar ali sem a defesa, fizemos mais uma besteira. E esse aqui vai ser a nossa derrota, hein? Essa aqui vai ser a nossa derrota. Fizemos um besteral ali. Mais um besteral feio. O que que pode me salvar aqui? Mangonel. Mangonel. Já mandaram o Titanic. O que que pode me salvar? A única coisa que pode me salvar aqui? Mangonel. Eu vou perturbar ele aqui como quem não quer... Nossa, mas o cara tem um. O cara tem muito arma aqui, meu amigo. Mas é muito militar, né? Tô salvo, tô salvo. Não tô, né? Eu tô ferrado aqui. Mas o que que pode me salvar aqui? Se eu conseguir me crame melhor do que ele as minhas mogonelas. Se eu conseguir me crame... Pô, viu? Você tá de sacanagem? Tem badisco, eu acho tudo, né? Ah, não. Aí, aí, aí brincou comigo, né? Aí brincou comigo, né? Aí tá de sacanagem, né? Vamos tentar entrar. Aí tá brincando, né? É, aqui... Aqui eu acho que a gente foi. Aqui eu acho que a gente foi. Será que vai ser a nossa primeira derrota aqui? Nossa primeira derrota de fato? Eu acho que vai, hein? Eu acho que vai, hein? Eu acho que vai, hein? Eu acho que aqui não tem muito mais o que fazer, não, né? Mas vamos tentar me crame melhor do que ele aqui as mongonelas, né? Opa! 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 Temos uma chance. Temos uma chance. Quem me crame... Eita fé, mas o cara é chato, hein? Temos uma chance. Cara, eu não posso parar de fazer mongonela, né? Eu não posso parar de fazer mongonela. Se eu parar de fazer mongonela, eu morri. Morri, eu já tô morto, né? Morri, eu já tô morto, né? Mas vamos aqui tentar, assim, sem parar de fazer mongonela, né? Que isso, cara? O cara tá me atacando tudo que é lado. Boa! Boa! E aí, cara? É a win total, né? Ah, mongonela. Vem aqui, vem, minha queridinha. Vem aqui, vem. Boa! Então me crame melhor a mongonela, né? Cara. Me crame melhor a mongonela, né? Tamo bem? Não tamo, né? Tamo bem? Não tamo. Mas... Mas, a única chance que a gente tem é fazer mongonela sem parar. É fazer mongonela sem parar e ganhar dele na micro da mongonela. É a única chance que a gente tem. Meu amigo, que isso aí. Única chance. Única chance. Única chance. Eu vou botar a pedrada dele. Então, ó. Temos bastante mongonela. O que eu vou fazer agora, Paganini? Vou fazer TC. Vou fazer... Não, não. A gente vai a um all-in no cara total. Beleza? A gente vai a um all-in no cara total. Esqui mongonela e parte pra frente. Esqui mongonela aqui. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos tentar pegar a mongonela dele aqui. Vamos tentar pegar a mongonela dele aqui. Vamos tentar pegar o homem aqui na micro de mongonela. Então, tamo melhor na micro de mongonela, né? E agora, meu querido, o que eu vou fazer? Vou botar a vila pra pedra. Vou meter o workshop lá na base dele. Ah, vou meter o workshop lá na base dele. Passa aí, passa aí. Não passa debaixo da coisa, não. Passa debaixo da coisa, não. E mongonel sem parar, né? Mongonel sem parar. Lá vem ele aqui querendo... Querendo flaca mongonel aqui, ó. Vamos ao all-in total, né? All-in total. Távamos mortos? Távamos mortos. Tamo mortos? Não tamo. Ele deu mole pra atacar meu coisa ali, né? Vou tirar isso daqui. E vamos lá, hein? Távamos mortos? Távamos mortos, né? Távamos mortos, né? Tamo mortos? Não tamo mais não, hein? Quem falou que era GG não é, hein? Quem falou que era GG não é, hein? Fora o homem vai ter que me crar muito aí, hein? Então, all-in total, 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 cara. All-in total, total, total. Bom, aqui, ó. De vez de catando pra cá... Ah, eu vou ficar ajeitando minha base? Não vou, não. Meu foco é lá, ó. Meu foco é lá, ó. Olha quanto viu. Olha que maravilha. Tá quebrado aqui, né? Quebrado aqui, né? Pra poder estacionar minha mongonel aqui. Não, não. Poder estacionar minha mongonel aqui. E... E... E o homem começou a ficar complicado, hein? E o homem começou a ficar complicado, hein? Alguns já diziam que era GG, né? Alguns já diziam que era GG. Mas o que que eu fiz, cara? All-in total, total, total. Beleza? Então, o jeito de você virar um jogo e meio assim... Claro, se o cara é do meu nível, ele teria me massacrado, né? Vai rolar um pouquinho no nível que o cara é um pouquinho mais abaixo, né? Ops. Joga. Nossa, ele conseguiu acertar a outra mongonel lá. Vai rolar um pouquinho no nível que o cara é um pouquinho mais abaixo, tá? Mas o que que você tem que ter cuidado? Cara, o jogo foi horrível. O jogo embolou todo, cara? Você tem que ter cuidado. Você tem que ter cuidado pra o jogo não embolar todo e você querer jogar normalzinho. Entende? Se você... Pô, o jogo tá todo ruim, cara. Você quer jogar normalzinho? Não tá, entende? Cara, você tem que fazer uma loucura. Entende? Então, beleza? Foi bom o jogo? Não foi. Não foi. Quase foi nossa primeira derrota aqui? Quase foi. Não quase foi? Mas deu pra pegar alguma coisinha de bom? Deu. Qual foi o ponto péssimo do meu jogo? Ter deixado ele entrar aqui. Entende? Então, onde que a gente tem que focar pra não se perder na organização? Cara, bastava ter tacado o mercadinho antes. Bastava ter botado a torre aqui, ó. Feito um murinho até a torre aqui, bem bonitinho. Bastava não deixar o cara entrar. Depois que o cara entrou, o jogo desandou todo, todo, todo. A gente tinha dado um dano relativo nele. A gente tinha dado um dano relativo nele. Só que depois viemos aqui e fizemos um monte de cagado. O cara entrou por aqui e a gente deletou e foi pra frente, perdeu o arme todo. Então, cara, qual vai ser seu foco? Ah, eu vou fazer uma economia bonitinha. Eu vou fazer mais um TC. Eu vou ficar fazendo minhas fazendinhas organizadinhas. Olha que fazenda bonita. Vou fazer minha organizadinha. Não, 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 não. Você vai ganhar do cara na briga de uma mulher. Por que ele perdeu pra mim na briga de mongonel? Ele largava o mongonel dele e devia estar mexendo em alguma coisa na base. Então, qual é o foco principal aqui, cara? É a minha mongonel. Eu só tento manter a produção de vio. Tá bonito aqui, né? Tá bonito. Você só tenta manter a produção de vio. No demais, cara, você tenta micrar a mongonel muito bem. Micrar a mongonel muito bem. Porque se você ganhar na briga de mongonel, é a chance que você tem de virar o jogo. Tá vendo? Ele provavelmente já se viu aqui muito antes do que eu tinha. O nosso amigo aqui é 1634. Tá chegando perto da nossa derrota, hein? Eu digo que falar e andar já é difícil. Falar e jogar é mais difícil ainda. Então, tá chegando próximo aqui da nossa derrota. Esse jogo aqui foi muito mal jogado. Começamos muito bem. Matamos dois vios com o MA. Matamos o vio dele. E é uma das coisas que eu mais falo para os alunos, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Porque depois de que você matou dois vios com o MA. E depois de que você matou o vio com o arqueiro. Basta você se organizar, cara, para não tomar dano. Entende? Eu poderia até ter usado o meu arme para ter ficado na base. Nem ter feito a torre. Eu deixava ele entrar aqui e ficava micrando só o meu arme na base. Enquanto eu fazia as fazendas e passava o castelo. Porque eu já dei muito dano no cara. Não tem sentido, depois que você dá muito dano, você começar a embolar o seu jogo. E foi o que eu fiz. Deixei o cara entrar. Enquanto eu dava dano lá nele, tomava um dano absurdo aqui. Aí o jogo vai, cara, para aquela bagunça toda. E é o que ele queria. Foi legal dele que ele teve no torre. Ele, pô, tomou o dano para o MA. Perdeu depois do vio. Porque, cara, vou mandar uma vio lá na frente e vou tentar entrar nesse cara. Só que a gente que desse lado não deveria deixar entrar. Beleza? Falamos tudo? Eu acho que falamos. E agora vamos para o TGzão. Para o pessoal do YouTube, grande abraço. Não deixe de dar o like, se inscrever no canal, deixar aquele joinha. Brigadão por tudo aí. Valeu, pessoal do YouTube. Vamos para a Twitch. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho